Diagnóstico tardio. A partir de que idade já é muito tarde para intervir? A gente fala tanto em intervenção precoce, mas às vezes os pais não tiveram acesso e recursos a tratamento enquanto a criança era muito pequenininha. A gente sabe que é difícil, que os pediatras nem sempre estão preparados para identificar sinais precoces e sinais principalmente leves e sutis. E acabam passando os anos, acaba passando o tempo e a gente percebe só depois que as crianças já estão maiores que os prejuízos já estão acumulados, que a gente devia ou podia ter feito alguma coisa diferente antes mas daí já é tarde demais. Muitas vezes também os pais já investiram, já fizeram um grande tratamento com as crianças enquanto elas são pequenas e as crianças já melhoraram. E agora eles falam, já tratei bastante, agora eu já posso relaxar e tratar menos. E acabam poupando os maiores de intervenções de mais horas e de mais tratamentos e terapias. Então a resposta é, nunca é tarde, não existe idade limite para fazer a intervenção. A qualquer momento o nosso cérebro é capaz de aprender e tem habilidades de fazer novas conexões entre os neurônios. A gente aprende coisas novas depois de adulto, a gente faz faculdade depois de adulto, a gente se especializa depois de adulto. Então a gente tem muitas condições de aprender coisas novas, de coisas diferentes, mesmo já com uma certa idade. Então não existe um limite de intervenção. A qualquer momento a gente pode melhorar e muito a qualidade de vida, autonomia e independência de crianças que não tiveram oportunidade. E mesmo de pessoas que já tiveram oportunidade de serem tratadas, a gente tem como melhorar mais ainda. E como que a gente trata, o que que a gente faz? ABBA. Intervenção comportamental a partir de ciência ABBA. Estratégias comportamentais e cognitivas a partir da análise do comportamento. Então procurar grupos de terapia especializados em ABBA, bons grupos com boas referências, para trabalhar habilidades sociais em crianças que já estão com o repertório avançado, o refinamento das habilidades sociais, controle crianças ou adolescentes, né? Crianças maiores que já desenvolveram a linguagem, a verbalização e a socialização, mas que precisam de um polimento, de um refinamento dessas estratégias e habilidades. Trabalhar controle, por exemplo, quando querem que as coisas sejam do seu jeito, tem pouca flexibilidade mental, trabalhar teoria da mente, o que que está passando na cabeça dos outros. E pessoas que têm poucas habilidades, trabalhar autonomia e independência, para que eles aprendam a se virar sozinhos, aprendam a fazer as coisas escolares, mesmo que com ajuda, mesmo que com muito apoio, mas trabalhar o máximo possível do que eles puderem aprender, mesmo que já estejam aí maiorzinhos. Então, se inscreve no canal, que aqui eu vou dando sempre muitas e muitas dicas para estimular os nossos pequenos e maiorzinhos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho